Caros amigos, canal Lentrios, olha nós aí, clandestino, clandestino e sidelining, diretamente da terra onde tem as máquinas com a direção do lado errado, olha aí, diretamente de Londres, meu brother, é uma honra sempre, você sabe que é sempre uma honra participar desse maravilhoso canal, é nós, você que tá curioso e que quer conhecer as nossas aventuras aí na terra da rainha, tá lá, canal clandestino channel, só ir lá dar uma procurada lá, só ir lá dar uma checada lá, a gente tá sempre postando vídeo aí e vai ser uma honra ter vocês lá com nós, valeu, Lentos, meu brother, vou ficando por aqui, deixa aquele grande abraço, galera, como sempre, beijo na bunda até segunda, fui! Não, 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 não! Não, 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 não Vai lá, vai de novo! Tudo! Arroz! 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.